Não larga do meu pé, fica atrás de mim, sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender que tem várias no mesmo intuito que você Basta você esperar, que você vai ter Basta você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra de quatro Me bolando pá, caralho, fica no pá, caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra de quatro Me bolando pá, caralho, fica no pá, caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra de quatro Bolo pra caralho, bolo pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Bolo pra caralho, bolo pra caralho Ai, ai, calica, ai, calica Pode pra caralho e bota a curva no zé Porra abrubar Eu amo esse jato mesmo Meu pé fica atrás de mim Sei que ela quer dar mas espera um pouquinho Aem novinha tu tem que entender Que tem varás, não é muito ito między que você Basta você esperar, que você vai ter Basta você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu to ocupado Que tem uma cachorra high de 4 ficali no pa carolho ai ai galica ai galica Pode pra caralho ele bota a culpa Ai Calica Ai Calica Pode pra caralho ele bota a culpa Pois é, 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 quem é o pão? E não é esse JRR Beijinho, somos joves veríticos Pena da putaria né